Temos os direitos, pois nós temos que pagar. Não tenho essa possibilidade, não tenho posses para pagar os direitos desta música. Oi, 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 já cá estamos, já cá estamos, já cá estamos. Olá, bem-vindos ao live show de quarta-feira. Já repararam, não sei se ouviram no início, que a musiquinha certa para isto seria aquela que toda a gente já ouviu pelo menos uma vez na vida. Eu pelo menos tenho essa recordação desde criança. Também já ouviste esta música muitas vezes. Várias vezes. Aliás, tu acordas todos os dias com esta música. Temos aqui um campeão da Volta a Portugal em bicicleta. O campeão em título, certo? Amaro Antunes, bem-vindo ao Maluco Beleza live show de quarta-feira. Quem te vai apresentar como deve ser é a Catarina Moreira. Catarina, já há muito tempo queríamos ter aqui alguém ligado ao ciclismo, mas proporcionou-se a presença aqui do Amaro. Ainda bem que é um campeão em título. E o facto de estares aqui é porque, enfim, não estás a competir. Há esta pandemia que afeta a todos, mas vamos beneficiar disso e ter a possibilidade de ter aqui um atleta de altíssima competição, campeão em título e que vai ser apresentado. Já devia ter pesado a bola, não é? Não, não deixa de te dar que estás bem. Não, agora você vai falar mais um bocadinho. Olá! A Catarina disse que estes dias ela está muito feliz porque equivale a uma saída à noite. E isso para ti é sair à noite. Para mim é. Só que em vez de estás com as tuas amigas e num ambiente de discoteca... Faltam as vodkas. Estás com um homem... Mas isso, tratamos disso. Ah, não! Tens que olhar para um homem de meia-edade, olhar para ti de vez em quando, que é meio assustador, não é? Ao menos tem um marco. Já tem que... Para te proteger, é o teu irmão mais velho, não é? Tu tinhas muitos homens de meia-edade a olhar para ti na discoteca. Ai, não, Jonas, meu Deus, conversa. Acho que não tinha. Tu danças e assim, uma linda. Ai, que horror, não consigo olhar. Não consigo. Ai, não consigo. Quem é o nosso convidado de hoje, Catarina? Ai, meu Deus, olha, hoje vamos andar do bem, que todos não vamos. Estamos aqui sentados e infelizmente não podemos. O nosso convidado de hoje é o Amar Antunes e é um jovem de 30 anos. Um jovem, ah, pois é. Algarvio e atual ciclista profissional na equipa W52 Futebol Clube do Porto. Disse bem, eu não sei se é assim que se diz estas coisas. Disse, Amar. É isso mesmo, sim, sim. É o silêncio dele que cala com o centro. Só tem letras e números, não é? Sim. É considerado uma das maiores certezas do ciclismo nacional até porque nasceu para ser uma estrela. O vencedor da Volta a Portugal de 2020 fez ainda um brilharete na mítica prova internacional o Giro de Itália em 2019. Amar Antunes é, sim, a próxima grande estrela de uma das modalidades com mais tradição em Portugal. Tu ouvisas esta música? Eu, o quê? Ah, tu não és desse tempo, pá. Não, não, não sou desse tempo. Em que a Volta a Portugal tinha muita força, passava muita televisão. Pá, ainda hoje passa, não é? Mas não tem a mesma força que tinha quando eu tinha a tua idade. A Catarina, quando era mais novo, eu ouvia muito. Os tempos, já foi a bom, muito tempo. Sim, mas diz, 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 desculpa. O seu amigo, colega na W52 do Álcool do Porto e companheiro de quarto, Samuel Caldeira, diz que o nosso convidado dá-se muito bem com os microfones. Tem um à vontade muito grande quando lhe metem o microfone à frente da boca. A sério? Fala com naturalidade e fala bastante bem. Então eu vou-me embora. Isso é um dom que ele tem. Não se acanha, não se intimida, tem sempre um discurso bom e fluido. E isto vai ser uma brincadeira no parque. Agora quero saber, é se o Amaro é melhor a conversar com o microfone ou a andar à bicicleta? O Unas, claramente, é andar à bicicleta. Zero. A par com correr, eu não sei o que é que detesto. Pá, com todo o respeito, não quer ser deslegante para o nosso convidado. Mas entre correr e andar à bicicleta, pá, não sei. Não sei o que é que é pior. Eu adorava ver, eu juro por tudo. O quê? Eu ando à bicicleta? Sim, por favor. Podemos lançar aqui o Zé. Pá, não faço uma figura tão ridícula como correr. Porque correr, eu sou muito ridículo a correr. Andar à bicicleta, pá, desde que não caia. Ó, Mar, que a culpa não é minha. É que é assim. O Unas é que estraga as minhas intros e depois eu não posso acabar. Ó, Unas, eu tenho que dizer às pessoas que elas... Pera, pera, pera. É importante dizer às pessoas que elas podem participar através de patreon.com.br e chegam aqui e fazem a vossa perguntinha no post que está aqui. Sejam padrões. Exatamente. Ah, é verdade, desceu um bocadinho porque estamos em fevereiro, mas queremos novamente os 10 mil e 500. É o mês que eu faço anos, pá. Eu faço 47 anos este mês. É um mês muito importante para mim. Deem-me esse miminho, essa prendinha. Por um euro. Ofereçam-me um euro de subscrição. É só este mês. E passem no nosso canal youtube.com.br Está aqui o nosso live show, deixem o vosso like. Podem também aderir e a outra forma de apoiarem o Maluco Beleza e podem também deixar a vossa pergunta aqui no superchat. Clicam e nós fazemos a pergunta. E agora sim. Bravo, querida, brava. Não temos genérico, não sei o que é que querem que façam. Não, não, não. Não é preciso? Não, não, não. Ok. Está ótimo. Então hoje estou boa da desportiva, eu estou. Pois está, estás. Estou boa da desportiva. Estás atleta. Estás atleta. Ora bem, Amaro, bem-vindo. Peço desculpa por esta introdução. É possível. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Se bem que a Catarina levou muita fasquia. Um amigo que disse que tens boeda de jeito para os microfones. Isso é verdade. Sente-te à vontade na comunicação? Pá, na realidade, sinto-me mais confortável a pedalar. Isso é a minha praia, como se costuma dizer, mas falo naturalmente. Ou seja, entrevistas, nunca tacanhaste, foi uma coisa que... Às vezes os atletas têm essa dificuldade, não é? São bons no seu desporto e depois, quando é para falar sobre o seu desporto, não têm-se à vontade. Sim, isso também. Penso que é um pecado da... vai um pouco da pessoa. Da pessoalidade, sim. E eu simplesmente falo natural e quando tenho alguma coisa a dizer, digo-a de uma forma que sai espontânea e penso que isso será por isso que o meu colega diz isso dessa forma. Não ficas nervoso, não ficas nervoso, estás na boa. Sim, isso... quando estamos no contexto desportivo, acho que as coisas... a pressão e a tensão de desportiva faz parte da competição e a parte dos microfones e das entrevistas é algo que também faz parte e a gente tem que saber lidar com isso. Sim, mas uma coisa é ser entrevistado aqui num contexto... é pá, está quentinho, está fixe. Tranquilo. Estás aqui sentadinho, numa cadinha amarela, confortável. Outra coisa é... pá, imagina, acabaste de vencer uma corrida. Vocês são entrevistados logo a seguir. Sabes. Fazemos, por exemplo, na Volta a Portugal, assim que termina-se, fazemos entrevista e depois vamos ao flash interview. Ainda estás com os batimentos cardíacos e não estão repostos, não é? Apesar de seres um atleta, aquilo ainda demora tempo, estás a suar e ao caraças e ainda tens de ter a clareza de espírito para responder a pergunta. Bom, também são sempre quase as minhas perguntas, não é, que fazem? Sim, acaba por ser sempre ali as perguntas direcionadas à etapa, neste caso, e a gente ali também temos de ter aquela frieza e aquele sangue frio para respirar e pensar porque às vezes falta o oxigênio quando chegamos ali. Exato, mas aí também, mas tens sempre uma desculpa, estás a ver? Foi uma boa prova, pensa, ali o circuito, é complicado, a chuva também não ajudou e pensas, tens tempo para, ou então simulas que estás mais cansado do que estás na realidade. Sim, mas às vezes a gente com aquela tensão ou alguma coisa que possa ter corrido mal, por vezes ali aquele nervoso e aquela raiva, entre aspas, que quando está ali à flor da pele, por vezes dizemos coisas que não devíamos dizer e são coisas que com a idade e com a experiência começamos a adquirir, porque muitas das vezes podemos pôr em causa, por exemplo, uma tática ou algo em jogo que normalmente vamos arrepender. Porque esticaste, esticaste na altura, não devias ter esticado, disser uma coisa que não devias ter, não devias ter dito. Mas isso acho que é, ao longo da carreira acabas por começar a adquirir essa experiência e essa maturidade, muitas das vezes, quando somos mais novos, muitas das vezes dizemos as coisas espontâneas e depois é que levamos um pouco o aperto de orelha. Então tu foste dizer... Claro. Então o que é que não se pode dizer? Por exemplo, concretiza, concretiza. Muitas das vezes há certas táticas que estamos, por exemplo, numa etapa e há um desentendimento, por exemplo, na estratégia de equipa, algum colega que devia ter feito um trabalho e não o fez e a gente, por vezes, pensamos na nossa cabeça, se calhar não me quis ajudar ou fez fita e na realidade ele podia estar a passar mal e o facto da gente não saber, por vezes, quando chegamos ali à meta não temos logo o contacto com a equipa e com os colegas e por vezes podemos dizer algo que está errado e na realidade somos nós que estamos errados, mas aquilo que transmitimos para a comunicação social é que a equipa está desunida. Exato. Isto é um pequeno detalhe e que faz depois diferença. Porque depois ali o ambiente da equipa, quer se queira, quer não, muda sempre ali um pouco... Claro, tudo foste dizer que não sei que eu estava cansado ou que não sei que eu estava ou que não quis ajudar... Não, e gera logo ali um conflito e depois é o diretor que tem que estar a falar com um, com outro, falar com a equipa, acaba por haver ali um desentendimento que é de evitar e são essas coisas que temos que chegar, falar depois no autocarro com a equipa, isto é um pequeno exemplo, mas são coisas que se ganham com a maturidade e com a idade, como é óbvio. Bom, eu não quero ser mais uma vez desilegante, pois eu tenho que dizer, o ciclismo é uma grande incógnita para mim, porque é um desporto que eu não domino, que eu, pá, eu não quero ser desilegante, pronto, porque eu não vibro, estás, eu não vibro, não vibro, pá, admiro, pá, sei que é um que é dos desportos, se não é o desporto é dos desportos mais violentos fisicamente, isso aí é inquestionável, é de um esforço sub-humano aquilo que vocês fazem, e respeito e admiro, de facto, mas, pá, eu não consigo entender o desporto, porque há muita tática invisível, não é? Tu no futebol, bem ou mal, tu percebes, não é? Claro que há muito, claro que só os entendidos percebem no futebol até algumas táticas, mas no ciclismo há muita coisa que acontece que não se vê, até porque o público não consegue ver, não é? Por muito que, ok, por muito que a televisão consiga transmitir de uma forma completa, há coisas que é difícil de ter a percepção, não é? Porque tu não consegues ver todos ao mesmo tempo. Exatamente. E isso também contribui para que o desporto não seja tão abrangente, se bem que há muita gente que é fanática pelo ciclismo. Sim, e cada vez mais, agora foi isto também do João Almeida no Giro de Itália e tudo, fez com que os adeptos e a volta a Portugal, que agora sempre por ser aquela volta já tradicional, que todos os portugueses gostam de ver na televisão e vibra-se muito. Este ano tivemos a ausência de público e foi notória, porque o ciclismo sem público não é a mesma coisa, aquela adrenalina que a gente sente ali na estrada e as pessoas a vibrar com as equipas, é algo que se nota muito. Eu recordo-me a etapa que venci neste ano, neste ano, não ano passado, na volta a Portugal na Senhora da Graça. Tive ali um misto de emoções, foi aquela alegria de ter vencido, mas depois aquela desilusão de silêncio. Vou comemorar com quem? Eu próprio fiquei baralhado. Sim. Quando levantei os braços, baixei-me imediatamente. Exato, porque lá ninguém ia bater pau. E questionei ao meu massagista, ganhei. E ele, ganhaste. Só que, pá, não havia público, não havia barulho e, pá, aquilo para a nossa cabeça ainda era estranho. E é uma realidade a que não estávamos acostumados e quando levantei os braços baixei porque fiquei eu baralhado. Será que alguém à frente ia-te levantar os braços? Repara, eu digo-te isto e eu espero que no resto da conversa eu fique a perceber melhor o ciclismo. É mesmo por desconhecimento. Exato. Reconheço aqui a minha ignorância em relação a este desporto. Há uma coisa que me faz um bocadinho confusão, de facto, é as pessoas que vão ver ciclismo basicamente, eu sei que ia assistir, eu sei que ia assistir provas de ciclismo, não da volta, acho eu, mas provas de ciclismo ali na margem sul, em que estás à espera que os ciclistas venham e tu começas a perceber, e depois passam, ok, são 15 segundos de emoção, que depois fica, ok, e a seguir isto, não há nada, já foi, já passou, ficamos só à espera do último. Exatamente, ver os carros passarem. E o carro vassoura, que é o último, que é uma expressão que toda a gente conhece, que vem do ciclismo. Do ciclismo. E pronto, e acabou a festa. Como é que tu me consegues convencer a mim a ir a ver o ciclismo? Pá, isso acho que é um gosto que tem que vir da pessoa, como há aquelas pessoas que gostam de futebol e aquelas que também não gostam, mas no ciclismo acaba por ser isso, o ciclismo habituou, entre aspas, os adeptos, que é o ciclismo do, é o desporto do povo, porque quando vão ver, por exemplo, uma partida ou uma chegada, os ciclistas oferecem um bidon, oferecem um chapéu, o ciclismo foi encutido essa tradição das pessoas irem, mas trazerem uma recordação, por exemplo, há sempre nas chegadas, os patrocinadores, mesmo as próprias empresas que organizam, neste caso, a Volta a Portugal, distribuem t-shirts, chapéus. Mas isto na chegada. Na chegada e nas partidas. Mas o mais confusão é no percurso. Eu ainda percebo, quando são aquelas montanhas, não é? Exato. Chegadas em alto. Percebo que há ali um esforço. Aquela adrenalina. Aquela adrenalina. Vai, força, força, vai, vai, vai. Mas há trajetos onde não acontece nada, onde são só vum, vum. Ok. Já passou. Mas esses pontos, muitas das vezes, é aquele tipo de pessoas que ou foi parada no trânsito porque a corrida vai e a polícia para. Já que estou aqui. Exato. Porque as pessoas que realmente gostam vão para os pontos que sabem onde lhes dá realmente a adrenalina, que é a chegada vem alto, os contrarrelógios, que é algo que dá para estar ali uma hora e tal, ou duas a ver, porque vai saindo ciclista a ciclista. Ou seja, é já aquelas pessoas que realmente sabem o que é o ciclismo e que realmente gostam da modalidade, já têm os pontos marcados para se dirigir lá ao sítio. Temos muitas perguntas para ti no Patreon. Não sei se já há algumas no nosso YouTube. Se quiserem fazer perguntas é só carregarem no Superchat. Daqui a pouco vou servir-te um café que, por acaso, é da marca que patrocina a Volta a Portugal e tu ganhaste não sei quantas máquinas. Iguazinhas é esta. Iguazinhas. Então já conhece o sabor deste café. Exatamente. Quero agradecer aqui ao André Rocha por ter sido simpático conosco no YouTube. Muito obrigado por essa contribuição. E, Catarina, escolheste aí a primeira pergunta dos nossos patronos? Olha, o André Rocha é meu amigo de Guimarães. Muito bem. Grande abraço para Guimarães. Beijinhos para o André. Tenho aqui a primeira pergunta, sim. Já ligaste a máquina, não já? Já liguei a máquina. Pois, porque ela precisa de... Por acaso é rápida, são poucos segundos. É verdade, é verdade. O polícia-sinoleiro, que por acaso resulta ser maneta, pergunta, viva, malucos, beleza? Eu antes vi o ciclismo como um desporto seca. Olha, lá está. Exato. Aquele preconceito que eu reconheço que está errado. Qualquer preconceito está errado. Mas à medida que vamos percebendo como funcionam as táticas das equipas, de repente aquilo é espetacular e prende a TV. O único senão, e não há como fugir disto, tem a ver com essa nuvem negra que é o doping. Há solução para isto? Abraços, sim. Eu estava a contar, falar disto um pouco mais à frente, mas já veio aqui na primeira pergunta. Fala-me disto. Bem, isto, hoje em dia o ciclismo está muito diferente. Nós ciclistas, profissionais, somos sujeitos, neste caso, por exemplo, temos um sistema de localização, todos os dias temos... A federação portuguesa sabe onde estás neste momento? Neste momento não, mas tem que 60 minutos. Por exemplo, o meu horário é das 7 às 8. Não está, tipo... Não, não. Mas olha, ouve. Das 7 às 8 da manhã, que é o meu horário, que é aquele horário que eu sei, por exemplo, que estou em casa, por exemplo, agora fiz uma viagem, não sabem, mas já vão saber onde é que vou dormir hoje, mas o meu horário, das 7 às 8, tem que estar sempre naquele local para... Não, temos uma aplicação onde temos que pôr todos os dados, as moradas onde estamos, o horário, e temos que estar localizáveis naquela hora, se eles nos quiserem controlar temos que estar ali. Caso... Se não estiverem? Se não estiverem, levamos falta. A terceira falta conta como um controle positivo e somos suspensos. Exatamente. Mas só em competição? Portanto, só em um período de competição? Todo o ano. Todo o ano. Mesmo na altura de férias. Eu, por exemplo, quando vou fazer férias com a minha família, tenho que dizer o hotel onde estou e tenho que ter o mesmo horário, aqueles 60 minutos localizáveis, para que... Já te apareceram fora do país, numas férias que acho que era maluco? Em Itália, em Itália, apareceram-me logo no segundo dia de férias, estava com a minha família e ligaram-me da recepção do hotel a dizer que tinham obrigada a antidopagem à minha procura. E tive que deixá-lo subir e confiar-me o controle. E fazer o teu xixizinho? Sim, e controlo o sangue. E sangue? Exatamente. Uau! Não, está... Se for raptado, é ótimo. Não sabe onde é que estás. Portanto, hoje a malha está mais fina, mais estreita ainda. E assim que terminamos as etapas, por exemplo, o líder da etapa vai sempre ao controle, durante a competição somos controlados várias vezes e depois desse sistema de localização, a qualquer altura ou qualquer dia, eles podem nos vir sem que nós saibamos qual é o dia que eles vêm. Mas há aquela questão, e já vi vários documentários sobre isto, possivelmente já viste, um documentário inclusive da Netflix, salvo erro, que fala muito sobre o doping no ciclismo, que há duas guerras. Há uma guerra a acontecer neste momento, que é a guerra do doping e a guerra do antidoping. Há drogas novas a tentarem camuflar os indicadores da presença de doping. E isto é uma luta constante, portanto, mesmo que há muito, neste momento, de certeza absoluta que estão a tentar inventar um esquema, uma droga, para camuflar a sua presença no sangue e na urina. Sim, mas eu sinceramente acho que o desporto já não é como era há 20 anos atrás ou há 10, porque a forma como estão a elaborar as coisas, nós atletas não sabemos qual é que é o dia que poderemos ser controlados, eles até podem-nos, e agora está muitas vezes a acontecer, a virem fora do horário, contactam-nos ou vão à nossa residência e, por exemplo, tive colegas que já foram controlados às 8 da noite e o horário deles é na parte da manhã e nós, assim que somos localizados, temos que sempre cumprir o controle. Claro, porque se recusarem... Claro. Mas, ou seja, é como se costuma dizer, o ser que está tão apertado que aquelas pessoas que queiram arriscar é muito complicado e depois acaba por as coisas correrem mal. Bom, o que vai correr agora muito bem é a minha manipulação da máquina Delta, que é o nosso patrocínio de hoje no Maluco Beleza. não sei se tens preferência mais escuro, mais escuro. Gostas de café? Eu vou vos explicar, querem que eu vos explique? Sou fã de café, explica, explica. Vocês têm aí, do 8 ao 15, têm o 8 que é o cor de laranja, depois têm o 10, o 14 e o 15. Então vamos falar, hoje hoje é a primeira vez que temos a gama intensidades da Delta Q. Ok. Tem 10 blends diferentes, do 1 ao 15 na escala de intensidade. Certo. Todos com blends e origens diferentes. São tubos de 10 cápsulas e em alguns blends também caixas de 40 e 60 cápsulas, que são estas aqui maiores, que são para os verdadeiros fãs de café. Mas há uma coisa importante, Rui, que eu aposto que tu não sabes. Conta-me. Que é, a intensidade não tem a ver com a quantidade de cafeína. Então. Ah, pois é. Vocês aprendem coisas no Maluco Beleza aqui. Quanto mais intenso, não é mais cafeína. Não, vou-te explicar. Na verdade, a intensidade tem a ver com maior ou menor persistência dos sabores e aromas. Ou seja, blends mais intensos são mais potentes, mas os blends menos intensos são mais ricos e permitem sentirmos diferentes notas. Portanto, podes ter um café, até, que não é muito intenso, mas tem o mesmo índice de cafeína, digamos assim. Exatamente. Portanto, vai bater à mesma. Exatamente. Em termos de despertar e tudo mais. Porque é rico de outro tipo de coisas, nas notas, nos aromas, percebes? Ah, tu não percebo. Rui, mas eu ensino-me-te imensa coisa sobre a Delta Q, diz lá. E eu estou aqui já com o site aberto, que é onde vocês podem comprar coisas. E, maltinha, temos mais um motivo para serem patronos. Então, isto é muito importante. Porque os patronos de 5 euros, ou mais, obviamente, têm direito a um código de desconto, que dá 5 euros à pesa. Não, então, peraí. E não é como aquelas marcas que dão porcentagem de desconto. E têm um desconto na compra de cafezinho? Não. 5 euros. Igual ao valor do investimento. Exatamente. Então, alguma coisa fica grátis aí. Tem que pensar assim. Olha, por exemplo, aqui, tem aqui 10 cápsulas, logo assim, que já não pagam, por exemplo. Não vale a pena ser patrono de uma luguleza? Digam lá. Então, não vale. Agora, há uma coisa que eu tenho para vos dizer, que é a Delta Q pediu-me para fazer uma pergunta ao nosso convidado. Porque tu disseste, e bem, que o nosso convidado já recebeu umas caixinhas de cool da Delta Q. Não só caixinhas, recebeu 15... Caixas, não, máquinas. 15 máquinas. Que eu tenho aqui a prova disso. Está aí. E eles querem saber se o nosso convidado foi mais rápido que os outros porque queria muito receber a máquina. Eu tenho já para mim que é, na verdade, era o grande... Eu quero a máquina, eu quero a máquina, eu quero esta máquina, eu quero esta máquina. E as meninas, as míticas meninas da volta, também são míticas, não é? Exatamente. São míticas, são míticas. E muito lindas. O que é que fizeste às máquinas? Confessa. Distribui por todos os meus colegas. Os colegas de equipa. De equipa, sim. Só te fica bem. Só te fica bem. Portanto, eles ficaram contentinhos por teres... Exatamente. Muito bem. Só fica bem. Foi um agradecimento por todo o trabalho que fizeram por mim. Claro, 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 claro. Por isso, olha, malta, só para dizer às pessoas que qualquer coisa, qualquer dúvida, está na descrição do nosso live show o link direto para o site, para comprarem. Por isso, é só colocarem o código de desconto porque eu sei que vocês vão tornar patronos. Muito obrigado, Adelto, aqui, pelo apoio, é maluco, beleza? Eu não tenho açúcar, não sei se tu gostas de açúcar. Assim é que é, homem. A macho. A macho. Assim é que é... Vocês dizem beber café, não dizem? Nós dizemos tomar café. Tomar, beber, tanto faz. Depende. Depende da circunstância. Lá em cima diz tomar. Pronto, é só para saberem. Está bem? Tomar café? Há pessoas que também dizem aqui tomar. Ah? Como é que tu dizes no algarfo? Como é que no algarfo se diz? Beber café. É beber café. É beber café. Fala-me, se quiseres, se eu te pedir para me explicares as duas, três táticas básicas de ciclismo, vamos lá aprender qualquer coisa hoje, que são, digamos assim, basilares para quem tem uma equipa de ciclismo, o que é que eu tenho de saber? Acima de tudo, acima de tudo as características do atleta, fisionomia. Dos atletas, porque a equipa normalmente é constituída por quantos elementos? Depende. Há equipas que têm 14, outras que têm 20, outras que têm 30. Ah, já estou a aprender. Portanto, não há um número fixo de atletas de uma equipa. Que, por vezes, competem em várias vertentes. Às vezes tem uma equipa na França, outras têm na Itália. Ah, não estão todos na mesma prova. Eu, por exemplo, em 2019 estava numa equipa World Tour e eu tenho colegas que nem coincidi com eles em nenhuma competição. Vi-os só no primeiro estágio e a partir daí nunca mais coincidi com eles, porque uns são mais destinados às clássicas, que é às provas de um dia. Há aqueles que são mais destinados às provas de vários dias, que é a questão do Giro de Itália, leitura de França e volta à Espanha e depois temos aqueles que é aquele grupo mais dedicado aos sprints só e dividem. Então, fazendo aqui um paralelismo, desculpe-me interromper-te. Não, não, sim. Fazendo um paralelismo com uma modalidade coletiva, como, sei lá, o handball, que tem as posições, e o futebol, há posições, digamos assim, de ciclistas. Este ciclista é um ciclista bom para o sprint. Este é para... Para a montanha. Para a montanha. O outro é mais para o plano. Este é só para trabalhar. Tu, quais são as tuas características? Tripador. 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 És o tripador. É para a montanha. É para a montanha. Numa prova como a Volta a Portugal, no arranque da prova, o treinador define já que é para ti que a equipa vai trabalhar? Sim, ele, quando começa a corrida, normalmente a gente tem sempre um plano A e B. Há sempre, porque pode haver uma queda e temos que ter sempre um plano A e B. E ele, normalmente, cada competição tem um ou dois atletas que poderão discutir aquela corrida e quando chegamos à primeira reunião, ele, perante todos os atletas, diz que esta corrida vai ser para este atleta e para aquele. Vamos proteger-lhe, vamos trabalhar para eles, para que no fim eles possam ganhar. E é assim que se trabalha depois em equipa. Depois temos aqueles atletas que começam a trabalhar logo de início a puxar na frente do pelotão, porque o facto de irem a puxar e a brigar-nos do vento, está-nos a poupar energia. É isso que eu agora gostava de saber. Exatamente. Já agora gostava, por favor, que colocassem algumas imagens, só para nós ilustrarmos a nossa conversa. Ora bem, então o que é que uma equipa pode fazer, e aqui já entramos no campo das táticas, não é? Exato. Para proteger esses atletas que à partida vão ser, digamos, as apostas da equipa para essa prova. Primeiramente é a posição no pelotão. É muito importante. O facto de iremos colocados mais na parte da frente é mais benéfico, por causa das quedas, pela questão do vento. O vento lateral é algo que muda a corrida drasticamente. Há colegas teus que se põem de lado. De lado. Quando o vento está lateral. E estão a levar com o vento. Exatamente. Eles estão-nos a proteger. Normalmente esses atletas são atletas mais possantes, aqueles atletas mais fortes. Eles protegem-nos do vento para nos levar o mais à frente possível, para que depois quando se tem um percurso com montanhas ou assim, para que a gente possa chegar à parte final o mais frescos possível e possamos fazer as diferenças para com os outros adversários. Há colegas teus que são claramente, entre aspas, sacrificados fisicamente. Para trabalhar. Exato. A bala. Saem para a corrida e têm o objetivo, por exemplo, de fazer 60 km ou 70 ou até mesmo quase a etapa toda na frente do peletão para nos proteger. E há os outros que têm que ir buscar a água, comida ou carro de apoio. Ah, servirem quase de pompe-correio. Exatamente. Têm que ir a buscar os bidons. Aqueles bidons, eles têm que ir buscar porque é assim aqueles atletas que vão para discutir a etapa. Quanto menos esforço fizerem, mais frescos vão estar na parte final. E quando a gente temos aquelas montanhas, como é o caso da Serra da Estrela, que são cerca de 25 km a subir, todo o percurso antes temos que ser o máximo poupados para quando chegarmos ali, possamos ter energia suficiente para chegar na frente e fazer a diferença com os adversários. É aí que se trabalha em equipa. Há equipa que melhor trabalha nesse aspecto, mesmo na colocação. Muitas das vezes a gente vê aquela equipa que vai na frente a puxar vários km, km. Isso também é um pouco para ter o líder, neste caso aquele atleta que vai para discutir chama-se de líder, nas melhores condições e não ter aquele stress porque o facto de andar ali no meio do pultão, muitas das vezes há aquele stress dos encostões e às vezes há aquelas travagens bruscas e isso tudo é energia que se está a dispensar, que depois na parte final faz muita diferença. Antes de irmos à próxima pergunta, porque agora vão surgindo perguntas para mim também, não é? E eu sou um gajo naturalmente curioso. Falaste em proteger, portanto, defender. Como é que a equipa pode atacar e presumo que seja atacar a outra equipa e os outros líderes? Bem, normalmente depende da característica da etapa, depende da corrida em que estamos, por exemplo, falando da corrida mais importante que é a volta a Portugal e falando, por exemplo, que a equipa, vamos supor que a equipa está a trabalhar para mim, para eu, por exemplo, tentar ganhar na Senhora da Graça, como foi o caso. Temos duas opções, que foi o que aconteceu. Tínhamos uma montanha muito dura antes da chegada, que era a cerca de 15 km da Senhora da Graça, 20, 15 km, e a gente optámos por antecipar o nosso ataque e apanhar os adversários um pouco desprevenidos. Eles estavam naquela, que era só na Senhora da Graça. Só daqui a bocadinho é que vou puxar para mim. E a gente, para surpreender... Como é que comunicam? Como é que isso é feito? Temos o rádio. A gente leva um rádio, temos o auricular e temos um rádio... Mas isso é uma coisa recente. Não, não, isso já... Tem sempre um radiozinho. Temos um auricular e levamos o rádio no bolso. Quando digo recente, é coisa que é de há 15 anos? Sim, por aí, por aí, por aí. A gente leva o rádio e estamos a comunicar. O diretor desportivo vai no carro, comunica conosco. Ah, então já não há aquela cena do carro se aproximar. Não, mas há sempre. Quando vais em fuga, o carro vai sempre ali... A puxar. Mesmo tendo o rádio, é diferente. Dá-do a outro ânimo. Ok, ok. E a gente tem ali o diretor ao pé. Nada como gritar aos ouvidos, né? Exatamente. Diva a voz. E para baterem ali na porta do carro. Ok. Mas temos o rádio e vamos comunicando. Muitas das vezes, eles no carro têm indicações, por exemplo, da questão do vento. Que há um determinado ponto que o vento mudou, ou que tal lateral, às vezes a chuva. A gente às vezes tem etapas de 200 quilómetros e passamos por vários sítios. As quatro estações. Exatamente. Temos sol, chuva, frio, vento. E temos o massagista que vai sempre na parte da frente da corrida, para depois há um ponto estipulado pela organização para nos darem comida. Há aqueles sacos que eles nos dão com comida. Sim. Eles têm um ponto estipulado. A comida é a vossa escolha ou há um padrão? Não, tem equipa. Ele é barras, géis, tudo aquela nutrição desportiva. E eles muitas das vezes comunicam com o carro a dizer que, olha, passámos por determinado ponto e está a vento lateral. E abre atrás, põe o casaquinho. Exatamente. Avisa os atletas. E eles depois comunicam-nos. E muitas das vezes são partes estratégicas. Eles muitas das vezes dizem que o vento mudou e está um vento lateral enorme. E aí temos que ter muita atenção porque o vento lateral com muita intensidade faz um estrago no pelotão brutal porque os atletas não se conseguem abrigar de forma correta e de forma de igual para igual e aquelas equipas que têm aqueles atletas superiores beneficiam por o jogo que está aqui. É pior um vento lateral do que um vento frontal? Sim, muito pior, muito pior. Porque o frontal, aqueles que vão na frente é que o vão apanhando e a gente se for abrigando estamos abrigados. O vento lateral causa muito stress porque há ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 que se conseguem abrigar e os outros atrás já estão expostos ao vento e isso gera stress. Há aqueles que se querem abrigar e depois dão guinões e gera queda, gera muito conflito e depois é uma tensão brutal que... Então quando há um vento frontal não é uma boa ideia estar em frente. E há ali um jogo de quem é que vai para a frente e ali decide-se na hora... Depois depende da estratégia de corrida. Há aquela equipa que tenha o camisola amarelo e que tenha aquela ambição de querer ganhar a etapa. Por exemplo, se for uma etapa de montanha é uma etapa sempre que normalmente muitas das equipas que têm o líder têm a intenção de ir trabalhar, mas depois há sempre aquele atleta que naquela corrida está-se a destacar a nível físico que está superior e essa equipa tem sempre aquele interesse de ir para a cabeça do poltão e ir trabalhar com o intuito de levar o seu líder mais descansado porque o facto também de estar a equipa na frente não obriga a que as outras equipas tenham que estar na parte de trás e não estão ali na parte lateral a causar-lhe stress e aquela tensão e ele vai mais descansado. Depois quando estamos mais atrás depois estamos sujeitos ao stress, aos encontrões e isso por vezes acontece. Ou às vezes há as quedas, que é isso que depois é muito complicado. É o grande pesadelo do ciclista é a queda. Sim, sem dúvida. Cair é... Bom, já te vou perguntar se houve muitas quedas ou não na tua carreira. O custo é a primeira, não é? Digo eu. Depende, depende. É a prova de fogo. Se for uma queda daquelas feias, eu por exemplo já tive uma em que parti o maxilar. Tive duas fraturas de maxilar. Em corrida? Não em treino. Em treino. Vim a descer, a roda da frente escorregou, estava um dia assim de chuva, escorregou-me e o meu apoio no chão foi o queixo. Conforme cai o barco com o queixo. E não se repensou já no outfit para um ciclista ter uma proteção de queixo? Sim. Ou é impensável? É por causa do calor. Isso era as mesmas coisas que a gente podia usar, proteções nos cotovelos, joelhos, só que depois lá está, quando estamos numa volta a Portugal, que é em agosto... É permitido? Ou não é permitido? Nem sequer se equaciona isso. Eu acho que nem sequer é equaciona isso, porque lá está, aqueles dias terríveis de calor, na volta a Portugal chega a estar a 45 graus, tudo o que a gente possa ter que nos tape um pouco a pele é... Se pudesses andar todo nu, andavas todo nu? Pá, se calhar sim. Aqueles dias de calor, muitas das vezes quase que eram melhores. Bem, vamos a mais uma pergunta no nosso Patreon. Paulo Maia pergunta, boa tarde maluco, Samaro, o que falta a equipa da W52, Futebol Clube do Porto, para vir a poder participar numa grande volta? O vosso domínio a nível nacional é incrível e o quanto vocês gerem o vosso potencial dentro da mesma é bonito de se ver. Parabéns ao último vencedor da volta a Portugal e à W52, Futebol Clube do Porto. Temos aqui alguém que acompanhe definitivamente a modalidade. Ora, aqui está algo que eu também não sei. Como é que isto funciona? É uma equipa que está nas grandes voltas? O que é que nós consideramos as grandes voltas? É o Júlio de Itália, é o Tour de França e volta à Espanha. Como é que isso funciona? A questão das equipas tem muito a ver com o orçamento. O orçamento que a equipa tem. Ou seja, uma equipa que esteja no Oral Tour tem que ter um orçamento estipulado. Normalmente, pá, são muitos milhões. É uma questão financeira só? Sim, financeira e depois também de pontos. Mas, primeiramente, tem que estar no escalão de segundo escalão e depois ter os requisitos todos que a UCI exige para depois poder subir. Mas isto tem muito a ver com a parte de orçamento financeira porque tem que ter garantias bancárias, tem que ter muita logística que está por trás de uma equipa, porque lá está uma equipa dessas. Por vezes há equipas que têm cerca de 20 milhões de orçamento porque é um orçamento brutal. e o facto de terem 30 atletas chegam a ter, às vezes, tanto ou mais staff do que atletas. Eu recordo-me, em 2019, a equipa que eu tinha só em osteopatas, eles tinham cerca de 10 osteopatas a trabalhar com a equipa. 10 osteopatas? E depois têm mais os fisioterapeutas, têm mais os massagistas, têm mais os médicos. Depois a parte mecânica também? Depois têm a parte mecânica, depois tens parte dos diretores desportivos. Ou seja, é uma equipa que a gente, no primeiro estágio, somos cerca de 100 e tal pessoas, todos juntos, sim. Mas é só o primeiro estágio, porque depois eles têm que dividir as equipas consoante os objetivos e consoante o calendário que as equipas estão a competir, porque senão é sempre um aglomerado de pessoas brutal. Falaste da questão financeira, tu és um atleta profissional, portanto, tens uma... Eu vou perguntar diretamente, não vou perguntar quanto é que ganhas, mas tu recebes um ordenado mensal. Exatamente, sim, sim, é um trabalho. E em função dos teus resultados, depois ganhas prémios. Exatamente, sim. E depois também o ordenado é baseado nas características do atleta. Há aquele atleta que é para vencer alguma coisa, o que é para trabalhar, e depois também vai muito de prontos do que se negocia, neste caso. Isto significa que não põe em causa, estás satisfeito com o futebol do Porto, é um grande clube, tu próprio disseste, quando chegaste aqui. Tu, um atleta está sempre aberto, recetivo, a convites de grandes equipas. Claro que sim. E é um sonho perfeitamente legítimo e compreensível tu estares numa equipa, uma equipa de França, por exemplo, ou de Itália, onde as equipas de ciclismo têm uma estrutura muito maior. É algo que se almeja naturalmente no ciclismo? Sim, eu, por exemplo, tive essa experiência em 2019, como estava a dizer, tive numa equipa polaca, com licença World Tour também. É uma experiência bastante enriquecedidora, temos a oportunidade de ter acesso a coisas que aqui em Portugal, derivado ao orçamento, é imprescindível, a questão de ferramentas de trabalho que lá nos facultam. Por exemplo? Por exemplo, um teste no túnel do vento, com a bicicleta de contrarrelógio, a trabalhar a aerodinâmica. O túnel do vento é como se fosse uma hélice de um avião, são expostos todos fechados de lá dentro, e eles depois trabalham a aerodinâmica, qual é que é a posição em que os braços têm que estar, a pedalada, se temos que estar mais... Filma um decorrimento, olha... Exatamente, metem a hélice a trabalhar com o vento... E depois eles têm tipo um estilo de uns... Aquilo é tipo uns ferro-vidos, umas coisas, umas linhas que eles metem por cima dos capacetes, para ver onde é que o vento passa, as laterais, se temos que baixar mais o capacete, mais levantar, a posição dos próprios óculos, tem que ir mais para cima, mais para baixo, ou seja, vão ao detalhe máximo, para depois a gente na competição poder pôr isso em prática, que depois lá está, são segundos, são milésimas, que se ganham na estrada por coisas mínimas. Sim, é curioso dizer isto, porque é um facto de uma pergunta óbvia, e não me estava aqui a surgir. Para além da componente física, que é fundamental, e tu já me vais falar também dela, o treino passa por pedalar muito, mas não só, seguramente também é um trabalho muscular e cardiovascular e tudo mais, há também questões de técnica, não é? A técnica não é só o pedalar, é o posicionamento, é de saber gerir também o esforço, e isso aprende-se só fazendo. Exatamente, isso é a mesma coisa com a alimentação, o ciclismo é um desporto que eu muitas das vezes comparo, e dou este exemplo, no futebol, um atleta quando está a passar um dia mal, se a equipa estiver a jogar bem, quase que nem se dá por ela, pá, teve ali uma coisa, isto ou aquilo, o ciclismo não, o ciclismo basta a gente ter um dia mal e a bicicleta não anda para a frente, e isto um dia mal, às vezes basta ter... Tens acordado mal disposto. Exatamente, muitas das vezes uma gastroenterite, que é muito, às vezes acontece, o facto de a gente, naquelas voltas em que estamos preparados, na nossa máxima força, as nossas defesas estão muito em baixo, porque estamos ali com 3, 4% de gordura, no limite de... como se costuma dizer, e o teu treinador diz, tens que perder mais um quilo, porque é este quilo que faz a diferença, e é esse quilo que custa, custa muito, muito a perder, e psicologicamente temos que também superar essa parte, porque aliada ao esforço, depois a parte da nutrição é... Dons de cabeça e fome, a palavra é mesmo. Sim, fome, fome, passar fome, sim, sim. Daqui a pouco já vou perguntar, eu gosto de fazer este teasing, vou perguntar ao nosso convidado, quantas vezes já ele fez o xixi em bicicleta, portanto, se é uma coisa, se é uma prática corrente, o ciclista não vai parar a meio para fazer o xixi. Como é que isso se resolve? Porque vocês bebem muito, está bem que transpiram, mas há líquido que tem que sair pelas outras vias. 5 litros. David Gomes pergunta, abraço ao Amaro, tive a oportunidade, isto foi no nosso YouTube, tive a oportunidade de o entrevistar este ano numa live do Insta, peçam para ele falar sobre as provas polacas super desorganizadas. É giro, estavas a falar há pouco de, ok, foi fixe, está na Polónia, ter acesso a tecnologia e a ferramentas de trabalho, mas pelos vistos, depois pecam outras coisas. Sim, em todo lado acontece erros, muitas das vezes há certos detalhes e certas corridas que são do escalão inferior em que as equipas participam e há sempre alguns erros na parte de policiamento, às vezes em fechar um cruzamento e vem um carro. Não. Não, levar, levar não, mas já apanhámos sustos. Sim, sim, já apanhámos sustos, sim, e isto não só na Polónia, mas em vários sítios, temos às vezes condutores que se lembram que têm que ir naquela hora, naquele minuto em que a corrida está a passar. Muitas estadas já estão fechadas. Sim, muitas vezes estão, mas há sempre cruzamentos que é complicado, também para o policiamento, aqueles certos atalhos pequenos que se calhar passam um carro por dia, mas naquele momento em que a corrida está a passar, esse carro está ali a passar e há condutores que por si só não respeitam e querem passar porque têm que passar e acontece. Agora vou dar prioridade a ciclistas. Bom, isso também é um mítico e também é outra questão. Os temas, entretanto, vão surgindo. A mítica relação conflituosa, não é? Entre o automobilista e o ciclista. Isso é algo complicado. Também já lá vamos. Está muitas questõezinhas assim em stand-by. Já vamos ao xixi. Para já vamos à perguntinha dos nossos patronos, que eu tenho que dar aqui vazão também a estas perguntas, dos nossos queridos patronos. Francisco Marques, Boas, Lorde e Amaro Antunes. Amaro, antes de mais, dar-te os parabéns pela vitória. Qual foi a sensação de ganhares a volta a Portugal? E quais as maiores dificuldades? É o cansaço? É a dificuldade de respiração? Como geres? Grande abraço para o tio Unas. Para toda a equipe é maluco-beleza, maluques e malucas e para o campeão Amaro Antunes. Bem, uma volta a Portugal é, por si só, é muito complicado vencer. Requer muita concentração, muita preparação e quando as coisas são bem feitas, por vezes as coisas saem. Também temos que ter, obviamente, a sorte. A sorte da corrida, a sorte de não ter uma queda, a sorte de acordar todos os dias bem disposto e com energia. Dos outros também estarem fracos? Exatamente. Isso bem é fundamental. Não, é questão deles fracos. A gente é que tem que estar forte. Pronto, exato. Vocês têm um dia mau, não é? Exatamente. Isso também é fundamental. Mas, acima de tudo, também tive a sorte de ter uma super equipa em meu redor e os meus colegas nunca me deixaram que me faltasse nada e depois, nos momentos cruciais, felizmente, as minhas pernas não me falharam e consegui chegar na frente e fazer a diferença que foi algo que acho que é o melhor sentimento que podemos ter. Poder realizar um sonho, que sem dúvida vencer uma volta a Portugal é um sonho de qualquer atleta português e eu consegui, consegui pôr o meu nome nesse palmarés e sinto-me muito honrado e muito feliz por ter conseguido esse feito. Xixi durante a prova, como é que é? Há xixi ou não há xixi? Há xixi e muito... Não usam fraldas, vocês não podem usar fraldas. Sacas o baruto para fora, não podes? Há câmeras? Tem que sacar. Como é que tu fazes? Durante, por exemplo, 6 horas, é impossível que temos que o sacar. Há câmeras e coisas? Não, a gente vai ali... Tem que ver que não há câmeras, a STP não está aqui... A gente vai ali um pouco para trás, muitas das vezes fazemos-lo em movimento. Em movimento, a pergunta é essa. E outras vezes paramos. Mas eles param mesmo. Naqueles momentos em que a corrida vai mais calma, por exemplo, está-se a dar a fuga, que são os fugitivos que vão na parte da frente, e a corrida na parte de trás, pois há aquele jogo tático, ver qual é a equipa que vai para a frente puxar, a que não vai, qual é os interesses, se há interesses logo de anular a fuga, se os atletas que vão na frente tenham muito tempo perdido na classificação geral, e aí dá-se... E isso é ser decidido pelo vosso treinador, não é? Exatamente, sim, sim. Que decide na altura. Recebemos logo as indicações. É para atacar? Mantenham-se? Mantenham-se, vamos esperar um pouco, vamos abrandar, vamos deixar outra equipa, porque, por exemplo, muitas das vezes há uma etapa, por exemplo, na volta a Portugal, há aquelas etapas em que chegam ao sprint, e para nós, que estamos a defender a classificação geral, não temos muito interesse em ir logo puxar. Fazemos aquele timing de espera, a ver se vai alguma equipa que tenha interesse em que a corrida chegue ao sprint para ir puxar. Isto é, se os adversários que forem na frente tiveram muito atrasados, e para nós não descasar qualquer transtorno, e aí há sempre aquele momento em que o pelotão vai mais calmo. E aí tu aproveitas para dar o chão? E aí paramos, e normalmente eu, por exemplo... Comem uma bucha, acham umas jardinhas, aí estamos ali no convívio. Não, paramos, fazemos aquilo rápido, e depois... Não avisas? Tu avisas? Sim, sim, falamos no rádio, dizemos aos colegas, neste caso eu quando parava... No rádio tu podes também comunicar. Exatamente, a gente temos o auricular, também é para falar, e aí comunico, e normalmente... Exatamente. Isso é magnífico! E para sempre um, dois colegas, e depois levam-me, e retomamos ao pelotão. Quando dizem português, mijam logo dois ou três, e normalmente acontece sempre isso, quando para assim um, para sempre ali, ali muita malta, e fazemos ali todos, como se dizia, uma mija, e siga. Não é maravilhoso isto? Não percebo, qual é que é a velocidade média do ciclino? 30 km hora? Não, isso é em treino. Isso é em treino? Isso é treino. Sim, normalmente temos etapas, temos etapas que fazemos médias de 45, outras 42, depende também do percurso. Mas um minuto? Uma mija de 30 segundos? Essa questão é essa. É, pá. Mas aquilo depois temos muitos carros, e depois a gente quando retoma, vamos ali, vamos nas traseiras dos carros, abrigamos... Isso não é batota? Não, mas aí é... Os carros estão lá, e nós vamos passando carro a carro, não podes ficar ali atrás do carro, ali meia hora, tens que ir passando, e aí os comissários... Até retomares a tua posição. Exatamente, os comissários aí facilitam, e pronto, e também... Mas não são rigorosos, lógico, porque se fossem rigorosos, isso não era permitido. Não, é porque ali a corrida vai calma, vai tudo parado, agora é assim, se a gente, por si só, se a corrida for a andar muito rápido, e eu parar, aí não os vou conseguir depois apanhar, e depois eles até, os comissários muitas vezes barram os carros, porque não é permitido, lá está, fazer isso. Mas quando a corrida vai calma, aquilo não vai interferir em nada, eles aí também fazem... Portanto há um acordo tácito entre todos. Sim, vão ao vídeo... Vão ao vídeo-árbitro, como se fossem a dizer, e aí deixam fazer isso. Ok, ok. Mas 45 km hora, eu quando era miúdo, e tinha um quanta quilómetros na bicicleta, assim, eu dava para ir 50 a descer, mas a descer quase a pique, naquelas descidas mesmo hardcore. Qual é a velocidade máxima? Depende, eu por exemplo já atingi 110. Ui, espera aí. O quê? 110. Não é possível a descer, a descer, a descer... A descer, a descer a sério, a descer a sério. 110. 110. Ele de mota, 110. Quase que me salta a cabeça. Com noção do perigo? Muitas das vezes não se pode pensar no perigo. Na bicicleta, se pensarmos no perigo, o primeiro sintoma é jogar a mão ao travão. Sim. Isso sem dúvida, que não podemos estar a pensar que vai acontecer algo, porque ali obviamente o perigo é iminente. As protecções que temos em nenhumas, que é aqueles fatos de lícra, e aquilo cada vez que vamos ao chão, sai a pele toda, mas no dia, ou no momento da competição, não podemos estar focados no perigo. Temos que nos abstrair, e depois vai aquela adrenalina toda da competição, porque se começamos a pensar realmente no perigo, a tendência é travar. Claro, claro, claro. E normalmente é um dos sintomas, quando temos uma queda, os dias a seguir, a cabeça vai sempre a travar. Voltamos às quedas. Tu já tiveste uma queda muito chata em treino, mas em competição, quantas vezes já caíste? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Agora, obviamente tenho tido alguma sorte, aquelas quedas que tenho tido em competição, se calhar a que tive assim mais complicação, foi quando me saltou aqui uma unha da mão. Quando caí, a minha tendência foi agarrar-me ao alcatrão, só que o facto de agarrar-me ao alcatrão solta uma unha, e isso foi terrível. E pegaram-te a vez na bicicleta? Isso foi no início, no final da prova? Foi a meia, foi a meia. Peguei na bicicleta, só que não aguentei as dores. Tiveram que dar-me imediatamente uma anestesia na mão, porque a unha estava toda de fora, e nadava. Tive que ir logo para o hospital para ser saturado no dedo, porque tinha o dedo todo aberto, e as dores eram... Senti mais dores na parte da unha do que quando parti o maxilar. As unhas eram terríveis. Ai que partiu a unha, o caraço, experimentem. Experimentem lá tirar a unha. As unhas é das piores coisas. Vamos a mais perguntas. Estamos a ver imagens do teu Instagram, já lá vamos dar uma vista de olhos, o que é que tu costumas postar aqui no Instagram, mas vamos às perguntas dos patronos. João Silva, olá, ambos os dois, Amaro, como começaste um ciclismo? Pergunto isto porque em miúdo, sempre gostei de andar de bicicleta, mas nunca foi nada sério, porque não conhecia ninguém ligado a esse desporto, e na minha zona não há nenhuma associação ou clube ligados ao ciclismo. Eu quero acreditar que a maior parte da malta que pratica ciclismo, ou foi influenciada pelo pai, ou por um tio, ou por um irmão, há sempre aqui, não há assim ninguém que... pode haver consistência, mas assim do nada, decidi experimentar o ciclismo. Foi o teu caso? Não, o meu caso foi mesmo de família. O meu avô foi antigo ciclista, o meu tio, o meu pai, inclusive o meu pai fazia-me força para não ingressar na modalidade, por saber as dificuldades que é, e a dureza que este desporto tem, e era o que ele dizia, o facto das quedas estarem em casa, e será que... porque é sempre um sintoma deles, quando termina uma etapa, obviamente aquelas que dão na televisão, eles veem na íntegra, mas quando aquelas que não passam na televisão, o primeiro sintoma é, como é que é que vai bem? Que é só para ter aquela segurança de se houve uma queda, se houve um azar, mas sim, foi derivada à minha família, que tive sempre aquela paixão pela modalidade. Começaste a andar de bicicleta com que idade? Com 14 anos, com 14, porque... Isso é tarde? Não, penso que é o ideal. Andar de bicicleta? Ah, andar, não, andar comecei sempre... Vou reformular. É ingressar no ciclismo? É ingressar no ciclismo, sim. Foi com 14, com 14, e foi porque, lá está, eu desde os meus 10 anos, 9, 10 anos, já chateava a cabeça ao meu pai, e ele tem calma, tem calma. Mas tu fazias já aqueles passeios com ele, ou quando ele treinava. e andava sempre ali, e muitas das vezes eu, até a minha mãe costurava-me as camisolas dele, cortava-me e punha-me, e eu andava lá na rua, e fazia corridas com os meus colegas. Pois há aquele som característico da bicicleta que deves ter ouvido desde o início, não é? Exatamente. Que é quase uma imagem de marca do ciclismo. É uma coisa que deves ter ouvido desde sempre. Sim, isso foi sempre. E depois acompanhava sempre na televisão. Eu recordo-me, quando era miúdo, adelirava com a volta a Portugal. Assim que a volta começava, eu sentava-me no sofá, e só saía de lá quando terminasse a etapa. E conhecia os ciclistas, na altura, vibrava muito com o Cândido Barbosa e tudo, que estava sempre para acompanhar, e depois acabava a etapa, apanhava eu a minha bicicleta, agora vou fazer a etapa. Estou a imaginar-me na bicicleta. E fazia o que eu via na televisão, fazia depois eu na minha praceta. E como é que tu descobriste que tu eras um trepador? Bem, isso depois foi algo que... Vais descobrindo, não é? Exatamente, com o tempo, e depois começas a trabalhar com os treinadores, com os preparadores físicos, e isso também é um pouco pela genética, a questão da massa muscular, as fibras brancas, ter mais fibras brancas. É uma questão de resistência. Exatamente. Não é de explosão. Sim, depois é assim, aqueles atletas que são mais encorpados, e que têm mais massa muscular, são mais destinados para o sprint, porque é a nível de potência. Tal como no atletismo, não é? Exatamente. Aí é um pouco parecido. E depois aqueles atletas, assim, com a minha fisionomia, depois são mais destinados a... Quanto é que tu pesas? Agora, agora com massa... Agora tenho mais 6 quilos do que na volta a Portugal. 6, 7 quilos do que na volta a Portugal. Fone isso, mas nos dias magro, caralho. Mas isso é o sintoma que toda a gente diz. Mas tenho mais 6, 7 quilos que na volta a Portugal. Estás com quanto? Podes dizer? Ou isto é um segredo? Agora tenho 60 quilos. 60 quilos? Tu estás com 50... Os 54 para ti é normal? Sim. Normal não. Estou ali na volta a Portugal. Sim, normal em competição. Para competição, sim. Normalmente, quando a competir, assim, competições que não são tão importantes, normalmente estou ali nos 57, 56, e depois quando é aquelas competições mesmo que me prepara à risca, vou aí para os 54, 53, mas anda por aí. Fundamental é a nutrição, como tu disseste, a suplementação. Já estou aqui a fazer a caminha para o nosso próximo patrocínio, que é a Prozis. Vamos falar sobre... Mas não vamos falar sobre a suplementação. Pois não, essa que é essa. Vamos tirar a borbota. Prozis, é isso. Obrigado. Eu ia dizer isso, porque a malta associa muito ainda à Prozis a suplementação. Claro, está lá toda. Atenção. Vocês também podem encontrar as barras energéticas e as proteínas e tudo mais. Tudo. Mas a Prozis é outra. Até chinelos, já tenho. Até chinelos. Até chinelos. Olha que bonitos, para tu andas lá em casa. E as uís do Porto e tudo. E as uís do Porto. Mas há tanta coisa nova por descobrir todos os dias na Prozis que só mesmo indo lá. Vocês têm que ir à Prozis. Como é que é a tapioca da Prozis? Aprovadíssima. Aprovadíssima. Ora, está em promoção. A tapioca da Prozis está aprovadíssima. E com o código número 10, menos 10%. Aprovadíssima. É mesmo muito, muito boa. Ah, a torradeira. A torradeira já experimentei. Isto é que é super rápido. Experimentei-a hoje, curiosamente. E agora isto de momento é teu. Eu devia estar a te dar tempo de ter. Ai, meu Deus, eu não consigo. Isto é tanta coisa. Olha, a almofada de massagem. Eu preciso disto aqui para trabalhar quando vocês me veem chatear a cabeça. Olha, a massagem é uma coisa que está muito associada também ao ciclismo. E há aquela questão da depilação. Já lá vamos falar. Com amêndoas com ciclismo. Porque os homens também fazem depilação. É para caspa. E há aqui artigos para depilação. Aparador de corpo. Aparador de corpo? Aparador de corpo. Ok. Ok. Vou experimentar a sua cena. Nachos. E o que é que eu tenho aqui? Não, e agora vamos falar de uma coisa espetacular que é o nosso tira-borbotes. Estou a abrir? Vem, estou aqui. É assim, a caixa é esta. Eu sou quase uma real youtuber que sabe fazer unboxings. Eu tenho um, tu tens outro porque eles mandaram nos dois. Sério? E isto, Jonas. Ah, e deve-te estar em tempo. Não, porque eu não tenho aqui borbotes. Mas eu tenho... É assim, Jonas, tu nem sequer devias ter isto porque tu estás numa parte da tua vida em que não tens borbotes. Quem tem borbotes sou eu. Eu tenho aqui um casco de colo cheio de borbotes. Põe lá, põe lá. Juro por tudo. Olhem, este casco de colo está cheio... Não sei sei... É que desligaste isto. Olha, clica onde ligaste. É o mesmo botão. Ah, estou a ouvir. É a clica, estou a ouvir. Olhem que coisa... Funciona? Eu sozinha não consigo. Põe, tem que me chegar para aqui. Ó, Mar, tens de me ajudar. E eu e o Mar fizemos isto já. E funciona? Funciona mesmo. Sabes que depois o borbote fica aqui à volta. E então nós tirámos isto para ver se realmente tinha muito borbote ou pouco borbote. E tinha muito. Aprovadíssimo o anti-borbote. Olhem para nós. O tira-borbote da Prozis. Ah, pá, aqui. Faz tudo numa loculeza. Já alguma vez imaginaram? Ah, já me imaginaste o tira-te um homem e tirar-te os borbote. Já sabe sempre qualquer mulher. Percebem? É por isso que não sai daqui. E repare, está-te a massajar ao mesmo tempo. Já. Ó, Mar, se quiser pode esquecer de realizar isto. Eu clico aqui no botão. E agora? Vê-se aí o borbote. O Mar que está a abrir para tirar o borbote. Vê-se o borbote. Vamos, estamos a abrir. Olha, olha. Deixa eu ver. Olha isto. Isto aqui é borbote. Isto é borbote? Isto é borbote, olha. E nós já fizemos um bocadinho. Eu vou experimentar isto de tira-borbote. Vou fazer o próximo vídeo que vou fazer da Prozis porque há cenas que eu uso da Prozis. Eu aí experimentei. O último vídeo que eu fiz foi o das unhas. Portanto, 1 nas 10 é o cupão que devem utilizar. Deixa-me só ir aqui e mostrar às pessoas onde é que está o tira-borbote. É só procurar tira-borbote. Sim. Agora aí está. Quanto é que custa o tira-borbote? O tira-borbote? 24,99. Se usarem o cupão 1 nas 10 têm 10% de desconto. Portanto, teremos ali 2,5€ praticamente. E ainda habilitam-se a ganhar prémios e têm sempre ofertas. Portanto, vale a pena. Yes. Palminhas. E maluco Piles aprovo também. Ora aí está. Muito obrigado. Obrigado à Prozis pelo apoio ao maluco Piles. Não te esqueçam de usar o cupão 1 nas 10 quando fizerem compras na Prozis. Vamos voltar às perguntas dos patronos. Não sei antes. Fazemos referência ao teu Instagram. Estávamos a falar do Instagram do Amaro que é... Ok, tem moda. Há aqui moda. Há aqui moda. Atenção. O que é que tu costumas postar aqui, Amaro? Um pouco o meu dia de ciclismo, os meus treinos, um pouco também a vertente também da fotografia. Olha aí a moda. Olha aí a moda. A vertente da fotografia. Fala-me disso. Não. Isso são passatempo. Mas olha que isto passa... Ninguém diria que este homem tem 54 quilos. Expressam homens a round 1,80m e 90 quilos. Isso é as máquinas que fazem... Fazem milagres. Fazem milagres. Ok, não. Fiz, fiz. Fiz. Tens aqui muito o teu cotidiano, portanto, enquanto atleta. Tens algum outro... Tens tempo para hobbies fora o desporto ou mesmo ligado ao desporto que não ao ciclismo. Não. Eu, inclusive, tenho na minha zona. Eu vivo em Vila Nova de Cacela. Tenho uma escola de ciclismo e também dedico muito tempo para isso. Temos cerca de 40 jovens e isso também ocupa-me um pouco... Dos seus tempos livres fora o ciclismo tens ciclismo. Tens ciclismo. Não, mas também gosto obviamente de conviver com os amigos e tudo, mas é mais... Vivo mais dedicado à modalidade e é um pouco o meu dia também é dedicado ao ciclismo e também depois ao longo da preparação que temos o tempo que nos resta para estar livres é quase para dedicar um pouco à família, aos amigos porque a gente... Para termos ideia de um dia meu de trabalho ou de treino acordo, por exemplo, às 8, normalmente depois tomo um pequeno almoço e saio para treinar 9h30, 10h. Muitas das vezes tenho ali treinos de 5h, 6h. 5h? Sim. Tu não almoças? Não, almoço durante a bicicleta, levo umas barras, levo... Pois, não é um almoço de faca e garfo, não? Eu recomendo ter os 60kg. Sim, 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 sim. Depois, quando chega a casa são ali normalmente 2h da tarde, por aí, tomam ali o almoço e aí é que tomam o almoço e depois é descansar um pouco e depois aproveitar um pouco a tarde para estar com a família. Outras vezes têm algum trabalho específico de ginásio e é um pouco assim o meu dia de... treino. Se não estivéssemos em pandemia, o que é que estarias a fazer nesta altura? Possivelmente estaria em estágio a ultimar a preparação para a prova que se avizinhava que era a volta ao Algarve, uma competição bastante importante. Quantos dias? 5 dias. Mas que lá está, uma corrida muito importante em Portugal que tem um nível altíssimo, ou seja, tem quase todas as equipas mais importantes do calendário internacional e uma competição onde dá-nos muita visibilidade e todos os ciclistas encaram aquela corrida como a primeira corrida do ano é importante porque é um enorme privilégio podermos fazer um bom resultado perante um peletão de luxo. E estás a desfrutar o facto de não teres que estar enfim, num contexto de competição consegue desfrutar disto? Epá, podes já comer de vez em quando faca e garfo estás a ver? Ou não? Sim, mas normalmente é o que a gente costuma dizer os abusos que fazemos agora vamos pagá-lo mais tarde e depois é assim eu podia obviamente que podia agora entrar, depois abusar um pouco mais na alimentação a cometer aqueles excessos que todos nós cometemos e custamos que muitas das vezes faço na parte do inverno e das férias você tem um defeso exatamente que é quando termina normalmente é ali em outubro, novembro é essa parte mas depois lá está quanto mais peso tu adquieres agora depois mais sacrifício vais ter que ter quando começar a época e este ano está a ser extremamente complicado não há previsão é um pouco como o ano passado foi um ano muito difícil penso que encaro mais o ano do ano passado mais difícil psicologicamente do que físico porque o físico normalmente nós estamos preparados e treinamos mas depois o psicológico a realidade é que estamos a passar e aquela incerteza é muito muito difícil gerir a parte emocional porque começamos a trabalhar temos aqueles treinos intensos e depois questionamos mas vou estou a treinar para quê quando é que vou competir qual é que vai ser a corrida e o ano passado isso passou-se com a volta a Portugal chegámos a fazer quatro estágios em altitude em Madrid que a gente normalmente estagia em Nava Cerrada e o primeiro estágio quando lá chegámos estávamos a quatro dias de estágio a equipa liga-nos comunica-nos que tínhamos que regressar porque não ia haver competição tinha sido adiada voltámos para casa passado umas semanas houve um reagendamento da data voltámos para lá novamente passado mais quatro cinco seis dias que lá estávamos outra vez a notícia ou seja foi um processo duro difícil de suportar e de aguentar psicologicamente mas depois a quarta tentativa foi com sucesso e felizmente a corrida foi para a estrada porque sem dúvida quantas competições existiram o ano passado? o ano passado tivemos a volta ao Algarve campeonato nacional e troféu de Joaquim Castinho depois a volta a Portugal foi ali cinco seis competições ou seja um ano que normalmente temos cerca de trinta ou quarenta depende e este ano foi mas lá que a volta aconteceu exatamente foi porque a volta consegue suportar muitas equipas pelo retorno publicitário que elas têm porque uma equipa de ciclismo como a gente há pouco estava a falar depende de patrocínios e esses patrocínios têm que ter o retorno a disposição exatamente e a volta a Portugal é aquela corrida em que passa na televisão e que toda a gente vê e é ali que acaba por ser o maior retorno de um patrocinador que dá ao projeto e felizmente a corrida foi para a estrada e felizmente conseguimos entrar para salvar o ciclismo e felizmente consagraste campeão e felizmente estás aqui vamos às perguntas dos patronos Catarina ajudem por favor Ivo Santos Boas Lord Amaro e restante equipa Maluco Peleza Amaro como vês o regresso dos grandes do futebol ao ciclismo é importante para trazer os adeptos dessas cores para o ciclismo e dar mais visibilidade à modalidade ou mais importante do que o emblema que adorna o equipamento é o investimento e apoio das equipas de ciclismo nos seus atletas grande abraço para todos eu mais uma vez peço desculpa pelo meu desconhecimento o Porto está presente o Benfica também tem equipa? Agora não e o Sporting abandonou há dois anos salvo erro tinha tinha equipa também o Sporting O Porto regressou quando? O Porto já leva ou seja a minha vitória coincidiu com o Penta na volta a Portugal Ok portanto o Porto há muito tempo que não ou seja já teve há muitos anos depois regressou e foi aí que também houve o interesse das outras equipas inclusive o Benfica chegou a ter penso que há oito anos nove anos atrás tinha também equipa mas depois também terminou neste momento equipas ligadas ao futebol temos a questão do Boa Vista que também é ela temos a questão do Feirense que também está ligada à equipa de futebol e depois temos o Futebol Clube do Porto mas anteriormente tínhamos o Sporting foi a equipa assim mais recente que mudou de patrocínio que coincidia também com a equipa de Tavira e eles tinham na altura chamava-se delineava-se Sporting Tavira e depois quando houve a mudança dos presidentes e tudo acabou por decisões burocráticas mas respondendo aqui à pergunta do nosso patrono ele perguntava o que era mais importante como é que era se era o adornar a camisola ou o emblema que adorna o equipamento ou o investimento e apoio das equipas eu penso que as equipas e neste caso falando dos grandes clubes do futebol virem para a modalidade é muito benéfico porque atraem muitos adeptos e o facto de haver várias equipas por exemplo eu acho que se houvesse Porto Benfica Sporting era aquela competição exatamente porque a parte do adepto do ciclismo obviamente que vive-se um ambiente mais saudável porque ali aquela confusão entre adeptos não tens claques não tens o liganismo tens claques ou não há o liganismo há aquelas claques que apoiam mais um atleta ou outro mas não há aquela coisa de confusão as pessoas vão à estrada mas vão todas ali a gritar vão todas por aquele objetivo de apoiar os ciclistas mas sem dúvida que se houver o Porto Benfica Sporting é muito a adesão é maior porque esses clubes atraem muito público e muitas pessoas e muitas das vezes aquelas pessoas que até nem gostam de ciclistas só o facto de ver o seu clube lá vão à estrada para gritar pelo seu clube isso é muito benéfico e depois também é questão financeira naturalmente há tempo de uma estrutura o Benfica é um Sporting a entrar no ciclismo tem que combriar com o Porto não vão ficar e então tem que investir tem que investir forte isso até para os ciclistas é benéfico porque depois lá está há aquela gestão se o Porto tem este atleta a gente tem que ter o melhor e há aquelas e agita o mercado exatamente agita o mercado e isso é benéfico para todos Catarina o Bruno Fonseca obrigado Catarina o Bruno Fonseca pergunta boa tarde Lord Unas e campeão Antunes parabéns pela volta e vivo ao Porto Lance Armstrong ora aqui está como é que o mundo do ciclismo vê o melhor de uma geração em que todos se dopavam e um ídolo que atraiu milhões de pessoas para um desporto que estava a perder referências ou a maior fraude ou a maior fraude da história e desacreditando todos os ciclistas anteriores e posteriores porque a desilusão geral faz com que o público pense que são todos iguais e que não há verdade desportiva no ciclismo voltamos outra vez à questão do doping que foi a primeira questão que nos colocaram tu já estavas ligado à modalidade quando isto aconteceu sim ainda estava nas camadas jovens tinhas que ir eu acho que foi quando ingressei na altura logo no início lembro-me de ver o tour de França e vi o Armstrong era um ídolo era uma referência exato eu tenho uma opinião própria sobre ele é essa que eu quero ter de facto eu assisti aos documentários aos vários documentários que ele fez e eu infelizmente por também ter pessoas ligadas à família e que passaram aquilo que ele passou porque foi um cancro valorizo muito por isso aquelas dificuldades aquelas imagens que eu vi dele sem o cabelo aquelas dificuldades que se sujeitou a passar só o facto dele voltar a competir e ter aquela garra aquele espírito de querer vencer acho que é de se lhe dar valor obviamente isso dá-lhe um crédito mas ao mesmo tempo não o desculpa muita coisa exatamente isso aí a revolta das pessoas e de todas aquelas pessoas que assistiram a isto a revolta é normal que aconteça porque acaba por entre aspas estar a enganar o público em si aquelas vitórias que ele obteve depois veio-se a provar que estava e de facto é frustrante para quem gostava dele e obviamente que temos que aceitar as várias opiniões eu pessoalmente a opinião que fiquei sobre ele foi a questão do primeiro documentário que vi dele superar a doença e foi com essa imagem que eu fiquei um exemplo positivo exato e na altura também estava um pouco ainda a leste do que era isto do doping e destas coisas todas até nem dei sim muita importância agora olho para isto obviamente que foi castigado foi punido e foi irradiado do desporto qual é a vantagem do doping na perspectiva de rendimento de um atleta a cansaço eu ia perguntar tem a ver e vou aproveitar a tua pergunta também é uma pergunta incómoda mas tem que ser porque seguramente desde o início da tua carreira que isto foste confrontado com esta realidade com certeza que te apareceram com os comprimidos e com umas seringas umas injeções e essas coisas são faladas no balneário de certeza absoluta porque sabes que ao tomar determinado composto alguma substância vai ser um rendimento fazendo aqui a questão do 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 marco a nível da resistência a nível da força da explosão até até a nível da da perda de massa gorda não é portanto a ver os termogénicos não sei se é se é legal ou não a ver também essa ajuda a nível de perda de peso lembras-te da primeira vez que foste confrontado com isso porque há uma altura que tens que decidir não eu acho que eu pessoalmente e falando por mim nunca cheguei nunca cheguei a esse ponto de confronto até porque isto está como a gente estávamos a falar a forma como está o desporto neste momento penso que não não está sim mas há 15 anos quando tu começaste sim mas aí estávamos a falar que eu era uma criança com 14 anos e não se falava nisso não isso aí tu nestes escalões quase que o mais importante nem é propriamente a parte competitiva obviamente que todos nós queremos ganhar e encaramos aquilo com a parte competitiva mas quem te rodeia e os treinadores estão treinados para educar ensinar andar de bicicleta isto que a gente estávamos a falar a questão do posicionamento ao vento a questão do ir abrigado a questão da alimentação saber que 20 em 20 minutos mais coisa menos coisa temos que estar a beber água tem que se beber sem sede e comer sem fome porque isto é extremamente importante quando a gente já estamos em fome é sinal que o organismo já está em déficit e já está a pedir comida o saber aquela questão do parar para fazer o xixi mas saber em que momento é que se pode parar ou seja naquela naquela altura e nas camadas jovens acho que o mais importante e aquele foco é educar o atleta a saber o que é o ciclismo a saber quando é que tem que atacar quando é que tem que se poupar o fazer as ratices quando eu digo ratices é um atleta ataca e a gente tem que mostrar que estamos cansados vamos atrás deles ai não conseguimos passar para a frente e de repente quando é aquele momento temos que dar essa patada aí damos ou seja as camadas jovens não se fala nem se dá ênfase muito muito a isto e acaba por ser aquela parte em que o importante não é vencer o importante é tu teres a experiência adquirires a experiência e depois quando entras no escalão de sub-23 que é ali a partir dos 18 anos aí sim já é um escalão em que as coisas já são sérias já tens que saber todas as ratices já tens que saber ter a experiência adquirida e aí depois é para dar o salto ao profissionalismo e aí é que há espaço para as ilegalidades é que se explicam digamos assim porque já há uma competição muitas vezes já há dinheiro envolvido já são profissionais já recebem e aí é que pode entrar esse fator aí penso que hoje em dia o mercado como está qualquer pessoa pode ter acesso a mil e umas coisas mas depois lá está vai um pouco da personalidade da pessoa do atleta dos riscos a que se quer propor e isso são coisas que só ele é que controla e só ele é que é que há de saber gerir qual é que é as decisões a fazer respondendo à pergunta do Marco o que é que normalmente é mais requisitado quando alguém quer ir por esse caminho mais fácil é a resistência é a capacidade de explosão o que é que consegues definir isso eu só conseguiria dizê-lo se tivesse experimentado pronto assim não consigo não consigo especificar uma coisa porque lá está não sei qual é que é os sintomas que possa ter obviamente que se as pessoas procuram deve ter algum benefício uma coisa que garanto de certeza há mais doping fora da competição do que dentro da competição isso também acredito que é a maior das estupidezes que é a malta que se dopa para ter performance para ganhar ali mas para quê? para ganhar ali aos amigos a corrida do vizinho porque isso acontece de certeza absoluta não sei se tens conhecimento mas eu sei de mal da que é aquela competição só de ego não é? e então vou aqui ganhar aos meus amigos aos meus vizinhos aos meus conhecidos mas isto do doping penso que falar só generalizado com o ciclismo acho que não é todo porque acho qualquer desporto e se a gente for a ver as estatísticas o ciclismo até nem é o desporto que tem mais casos de doping qual é o que tem mais? sim nós falámos sobre isso desculpa só nós falámos sobre isso com o Fernando Pimenta na canoagem que também acontece muito sim 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 se a gente for a ver as estatísticas pá eu acho que a última vez que tinha visto era o futebol que estava mais o futebol exatamente só que lá está são coisas que não saem para a imprensa e a gente às vezes assiste a determinados casos que muitas vezes nem saem para a imprensa e no ciclismo e no ciclismo a mínima a mínima coisa o ciclismo é logo alvo e depois teve lá estava a questão do lance foi crucial porque já havia suspeita quando tens um campeão foi uma confirmação ali um ícone que mentiu sucessivamente negou 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 à cara podre não é? claro sim sim depois acabou por assumir meu caro estamos a chegar ao final da nossa conversa reta final o sprint final muitas vezes não tens de fazer quantas vezes já ganhaste sem fazer sprint algumas isso é que é mesmo a campeão é ir logo ali com os metros e levantar já as mãos é tentador levantar as mãos é muito tentador é aquela sensação é a melhor sensação quando se termina a etapa poder levantar as mãos é a boss isso é que é ganhar a macho só as perninhas a funcionar já muitos que fizeram mal com isso há imagens disso não há ninguém e de repente aparece alguém quem vai fechar isto e muito bem é a Catarina portanto é contigo ai eu aprendi muito hoje eu e o Marco não foi? o Marco disse assim fô o que está a ser mesmo interessante estamos a aprender imensa coisa porque também não sabíamos nada sobre ciclismo é para isto que nós servimos agora explica-me lá como é que só temos sim isso é muito importante temos 700 pessoas a ver isto em direto as pessoas dizem que é porque vem full screen e então não sei o que não aparece like like nem que tenham que abrir no computador like tem que dar era fixe se chegassem de repente aos 500 era assim era coisa linda nós já estamos a pedir like há 30 segundos portanto vai lá like 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 sabes que eu estou sempre aquele dia like 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 vai malta ande lá vai acontecer vai acontecer vai não vai então olha eu vou dizer uma coisa voltámos já aqui para ver então então é assim as pessoas têm que subscrever primeiro têm que subscrever o nosso canal isso é mandatório vocês vão aqui e vão subscrever estamos com 477 mil subscritores e vamos chegar em 2021 ao meio milhão achas que sim eu não me chamo Ana Catarina de Castro Moreira fizemos 23 mil pessoas e vai cá quando eu nem sei escrever eu nem vou aqui que é para as pessoas perceberem que nós até vos facilitámos a vida vocês vão aqui ao início não é do nosso canal mal abrem o nosso canal e tem aqui os nossos subcanais que o Unas diz que subcanais estamos a desvalorizar portanto são os canais em destaque são os canais em destaque tem clipes de Maluco Beleza que têm partes do Maluco Beleza tem o Viagens Beleza e é sobre isso que eu quero falar exatamente porque temos programa temos programa amanhã e já temos mais de 5 mil subscritores e estas conversas são a melhor coisa ah não para si é a Karina mas não é a Raquel estas conversas são a melhor coisa para vocês verem nesta altura em que estamos todos confinados a quatro paredes é uma forma de viajarmos exatamente são tudo histórias de viagens e nós como não podemos meter-nos no avião e andar por aí vemos estas conversas e ficamos logo pronto e há sempre aventuras pelo meio porque isto não são conversas isto não são histórias assim de ah fui apanhei o avião e gostei muito destas paisagens não não o João Gonçalo que foi o nosso líder na Índia sim ah está aqui mas a vida dele é uma aventura exato por isso malta subscrevam o canal e percam um bocadinho do vosso tempo que não é perder na verdade é apostar um bocadinho do vosso tempo é ganhar sim aprendam divertem-se exatamente e o nosso canal Maluco Beleza tem sempre conteúdos espetaculares para vocês poderem ver são 5 anos de Maluco Beleza fazem muita coisa para ver palmas para nós quantos likes ganhámos neste tempinho quantos likes ganhámos já temos 500 likes dizer-te Rui Unas que o live show com a Inés Aires Pereira foi o live mais visto do mês de janeiro e temos aqui alguns destes lives estou também no top 10 nomeadamente a Final 4 a nossa emissão em Leiria está em 5º lugar se não me engano por isso estamos aí estamos bem estamos bem eu queria saber como é que estamos em termos de likes nesta emissão chegámos vamos lá peraí 424 ah ok faltam 428 vamos mal está a dar-se like voltamos só para a semana voltamos só para a semana com mais emissões Maluco Beleza Amaro muito obrigado por teres vindo ao Maluco Beleza não vieste bicicleta se bem que às vezes já fizeste essa maluquice tipo olha vou a Lisboa de bicicleta só para curtir já fiz foi uma vez a maluquice de ir a Fátima mas foi em duas vezes fui do Algarve a Santarém e depois de Santarém a Fátima é uma priorização como outra qualquer exatamente só quer de bicicleta só quer de bicicleta quem faça de joelhos pode fazer de bicicleta nada contra muito obrigado Amaro foi um gosto ter-te aqui eu é que agradeço espero que a malta tenha curtido acho que foi muito fixe muito obrigado Catarina muito obrigado Marco e voltamos para a semana obrigada beijinho tchau beijinho